Olá, na revide dessa semana conheça a história de pessoas que passaram por grandes adversidades e seguiram a vida com fé e persistência. Na matéria especial estão o charme, a versatilidade e a funcionalidade dos cabelos curtos, que foram sensação no verão e continuam em alta no inverno. Veja também a entrevista que José Leomar Fernandes Jr. concedeu a Isabel de Farias, falando sobre o gerenciamento do pavimento para evitar problemas no tráfego e desperdício de recursos. Acompanhe mais em revide.com.br.